Na noite desta segunda-feira, dia 31 de outubro, na Câmara Municipal de União da Vitória, votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse projeto deve ser exclusivo para sua votação, projeto esse que estima as novas receitas e também fixa as despesas do Executivo do município de União da Vitória. Projeto esse que foi votado e teve aprovação unânime por parte dos vereadores.